Numa palmeira no quintal da minha casa Ouvi cansando um casal de bem-te-vi Enquanto eu quase chorava de tristeza Por tantos erros que até lá eu cometi Fui decifrando o que dizia os passarinhos Felizmente em pouco tempo compreendi Que um dizia para mim que existe vida E o outro me dizia bem que eu vi Bem que eu vi Que a minha vida cem por cento estava errada Com a salvação eu tampouco me importava Pra família era só decepção Triste vida Aquela que eu levava toda hora Já cansado de uma luta sem vitória Triste salário de uma vida de ilusão Daquela hora em diante senti sede de mudança E comecei a pensar Me lembrei de um amigo que sempre a encontrar comigo De Jesus vinha falar Resolvi lhe acompanhar em uma igreja Entrei Ó que momento feliz Meu Jesus que eu sempre quis Naquela noite eu encontrei Escute bem meu amigo Se quiseres ter contigo Felicidade sem fim É só Jesus aceitar Que nunca mais vai escutar Os bem-te-vis cantando assim Bem que eu vi Triste vida Triste vida Bem que eu vi Bem que eu vi Que seu pranto vai rolar Quando o meu Jesus voltar E você não poder subir Este ver o cerdo temei Sempre dependente Sempre dependente das mãos do Senhor Andava sempre em santidade Falava a verdade com fé e amor Portanto o amor a palavra Sempre divulgou e nunca tendeu Por isso foi apedrejado Mas viu Jesus Cristo à direita de Deus Coragem irmão Coragem irmão É o que está faltando A nossa geração Coragem irmão Pra fazer missão Jesus Cristo em breve volta Me lembro de um homem valente E a Deus temente Servo do Senhor Criado Criado com autor Criado com autoridade E a Deus temente Falando a verdade Com fé e amor Jesus Cristo em breve Jesus era esse homem Que ao cantar Coragem irmão Coragem irmão É o que está faltando É o que está faltando É o que está faltando A nossa geração Coragem irmão Pra fazer missão Jesus Cristo em breve volta E a nossa geração É o que está faltando A nossa geração É o que está faltando E a nossa geração É o que está faltando Tem um grande especialista Agora eu vou falar Se está em dificuldade Ele pode te ajudar E se for enfermidade Ele pode te curar Não precisa marcar hora Pra com Ele consultar Com Jesus é diferente Ele é onipresente Está em todo lugar Não precisa de hospital Para Ele operar Não existe enfermidade Que Ele não possa curar Curou a sogra de Pedro Fez paralítico andar O cego de Jericó Novamente enxergou Na aldeia de Maria Já era de quatro dias Lázaro ressuscitou As vezes a medicina Não encontra solução O homem desenganado O homem desenganado Sofre a decepção Chega o doutor Jesus Com poder e decisão Para operar milagre Não precisa pôr a mão Tem total autoridade É simples, não tem vaidade É o dono da situação É o dono da situação O piscina nazareno Continua e não parou Os que passaram Os que passaram por ela Jesus Cristo consertou Já deu vista para o cego Fez andar grande e pequeno Todos já estão falando E a Deus glorificando Dos defeitos nazarenos Quem andou desordenado Fugindo da oficina Já passou dentro da pressa Obedeceu a doutrina Reconheceu os seus erros E humilhou, ficou pequeno Sabe que deve ser manto Trabalhando sem descanso Nos defeitos nazarenos Mão e rada se abriu Aprendeu contribuir Os coxos espirituais Vão aos cultos Assistindo Surtimos O despertaram E os cegos estão vendo Não precisa Alguém guiar Na igreja Aprendeu entrar Nos defeitos nazarenos Recebeu Recebeu o dom de língua Voltou novamente a orar Quem teve o coração duro Aprendeu a perdoar Considera seus irmãos Língua não tem mais veneno Desprezou a falsidade Falando sempre a verdade Nos defeitos nazarenos Música Feito uma vontade de poder andar Pelo mundo inteiro Cantando louvor Espregando o evangelho Ao povo sofredor Seja nas aldeias Nas ilhas Nos campos Nas grandes cidades Onde quer que haja Uma criatura Uma criatura De nosso Senhor Música Irei convidá-lo É almas Ganhar Eu estou orando Para quando Para quando Entrar na próxima igreja Muitos visitantes Que vocês estejam Eu estou orando Num caminho Música Quando Nesta hora Nem sequer Nem sequer De Jesus Irmãos Tentar a luz Aceitar a luz A aceitar Jesus O deserto cristão é almas ganhar Diante do altar do Senhor, eu peço a santa unção Pra contar mais esse testemunho, versado na inspiração Dada por nosso Senhor, eu quero a vossa atenção Pra um fato que aconteceu e com as mãos de Deus fez esta convenção Viajavam pelo interior, os missionários a evangelizar E chegando em uma casa, vieram lhes aconselhar Que tivesse muito cuidado, ao evangelho pregar E pra não ir da fazenda adiante, que o dono arrogante ia lhe surrar Revestido do poder de Deus, na seara foram trabalhar E chegando na dita fazenda, o fazendeiro veio lhe falar Eu sou rico e tenho poder, desse Deus nunca vou precisar Mas um milagre terão que fazer, ou vão perecer de tanto apanhar O tempo eu vou determinar, uma hora é o suficiente Pra que façam acontecer, um milagre aqui na minha frente Os missionários se ajoelharam e oravam confiantemente Porque os minutos já estavam cortados E o poder sagrado ali se fez presente E foi quando levantou o chicote Para os missionários surrar Nesse instante ele paralisou Ao ouvir uma menina gritar Papai não faça da loucura Aqui estou a lembrar Porque o milagre que o Senhor pediu Foi pra mim que serviu Deus veio me curar Ao ouvir a voz da menina O seu grande poder acabou Ao ver sua filha falando Desmaiado ali no chão ficou Porque ela era surda e muda Mas Deus poderoso acabou E salvou também o fazendeiro Porque o estrangeiro o evangelho pregou Caneta de ouro Caneta de ouro Tá na mão do anjo Para escrever O nome daquele Que se converteu Caneta de ouro Tá na mão do anjo Esperando você Aceita Jesus Enquanto tem vida Eu vejo você Eu vejo você Num bebo sem saída Jesus é a porta Ele te convida Venha conversar Ele quer te dar Amor e guarida Caneta de ouro Caneta de ouro Caneta de ouro Caneta de ouro Tá na mão do anjo Para escrever O nome daquele Que se converteu Caneta de ouro Está na mão do anjo Esperando você Não rejeite hoje A oportunidade Porque amanhã Poderá ser tarde Jesus te oferece A felicidade Ele te oferece Uma morada Na linda cidade Caneta de ouro Caneta de ouro Tá na mão do anjo Para escrever O nome daquele Que se converter Caneta de ouro Tá na mão do anjo Esperando você Caneta de ouro Tá na mão do anjo Esperando você Quantas vezes Nesta caminhada Representa que estou Sozinho Minha cruz parece Tão pesada Mas não posso Deixar no caminho Hoje estou Seguindo as pisadas De um varão Que ao calvário Chegou Carregando uma cruz Mais pesada E nela por mim Me expirou Quando leio a página Sagrada Sinto o meu coração Transbordar Com sua voz Com sua voz de Jesus Rezoando Prometendo Comigo Enxá Ouço ele Dizendo Meu servo Não precisa Duvidar De mim Quando pensa Que estou Tão distante Eu estou Bem pertinho De ti Quantas vezes Gemendo Ou chorando Eu me curvo Aos pés De Jesus Entre lágrimas Vou suplicando Que me ajude A levar Minha cruz Ao sentir Minhas forças Me dando E o solo Para me receber Que Jesus Me carrega No colo E assim Eu consigo Vencer Quando leio As páginas Sagradas Sinto Sinto o meu coração Transbordar Com sua voz De Jesus Rezoando Prometendo Comigo Estar Ouço ele Dizendo Meu servo Não precisa Duvidar De mim Quando pensa Que estou Tão distante Eu estou Bem pertinho De ti Quando pensa Que estou Tão distante Eu estou Bem pertinho De ti Você já ouviu falar Do nosso Senhor Jesus E ele é o caminho Que pra salvação conduz A Bíblia está escrito O que vai acontecer Se você não acredita Nada se pode fazer Não sendo salvação Não sendo salvej Jesus Sua vida vai perder Jesus Na cidade morar Deixe este mundo de lado Venha a Cristo te entregar Prefare seu coração Jesus Cristo vai voltar Você tem a liberdade Que o sagrado Pai lhe deu Vem ir pra onde quiser Escolher um caminho seu Mas saiba que um certo dia Conta vai ter que agitar Na frente do meu pai Seu joelho todo o braço Mas quem viveu a palavra Salvo em Cristo será Agora que está sabendo da volta do rei Jesus Consegue o seu caminho carregando a sua cruz E terá a recompensa que o Senhor vai lhe dar Quando tocar a trombeta Jesus vai me arrebatar Eu luto o bom combate Com Jesus vai viajar Jesus é o caminho Jesus é o caminho Jesus é a luz Jesus é a luz Salvação A saída Quem deu sua vida Quem deu sua vida por nós Ele é a porta Ele é a porta Ele é a saída Ele é tudo até o doce do mel Não existe outro caminho que possa seguir Somente em Jesus Somente em Jesus nós vamos conseguir Deixar este mundo pra morar no céu É com muito prazer agora que eu convido o cantor Jumar para participar conosco Há caminhos que ao homem parece ser de sorte Mas o final desse caminho é de morte Quem deu sua vida por nós Quem deu sua vida por nós Ninguém vai ao paz se não for por Ele Ele é o caminho A verdade Jesus é a vida Ele é a porta Ele é a saída Ele é tudo até o doce do mel Não existe outro caminho que possa seguir Somente em Jesus nós vamos conseguir Deixar este mundo pra morar no céu Deixar este mundo pra morar no céu